Atenção senhoras e senhores, pedimos para que todos que a gente quer. Em respeito, partes, excepções dos índios da Bahia, e o índio nacional brasileiro. Se eu falasse para vocês que eu tenho fé nesse elenco, que eu tenho fé nessa comissão, que eu tenho fé nesses jogadores, eu estaria mentindo. Mas eu sou Bahia, né, velho? Eu vi o Bahia cair lá em Fortaleza presencialmente, um dos momentos mais difíceis da minha vida, não só como torcedor. Eu vi o Bahia subir em Maceió, foi um dos momentos mais marcantes da minha vida. E hoje eu estou aqui, para o que der e vier. Para o que acontecer eu estou preparado. Eu queria para poder viver mais uma Série B com esse time, eu queria para poder celebrar uma permanência. O fato é que eu estou aqui, e sempre, sempre vou estar aqui. Independente de qualquer coisa e qualquer parada, já falei para vocês, repito, eu dou minha vida, se necessário, por essa instituição. Eu dou minha vida pelo Esporte Clube Bahia. E hoje é mais um dia de guerra, hoje é mais um dia para quem tem fé. Por mais que não tenha nenhum motivo, sério motivo para acreditar, é o Bahia. É o Bahia. Maltratou muito o torcedor esse ano. O Grupo City merece ser muito cobrado, por causa do Santoro tem que sair. Mas é o Bahia. São as cores do Bahia. É a camisa do Bahia. São essas duas estrelas. E eu estou aqui por isso. Porque eu sou o Bahia acima de qualquer coisa. E novamente, vou dar minha vida por esse clube aqui, na Fonte Nova. Minha casa. Lugar que eu frequento desde três anos de idade. Eu nasci amando esse clube. E eu aprendi a encontrar paz nesse lugar. Por mais que em muitos momentos eu tenha sofrendo, esteja chateado, amargurado, revoltado. Puta vida. E é aqui que eu vou estar, na boa, na ruim, como num casamento. Eu sou Bahia, independente de qualquer coisa. Então vamos para a guerra. E a gente está em paz. 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 Começou a perder gol! 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 Go! 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 David Duarte Quase foi David Duarte, meu Deus! Go! 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 Tira! Tira! Boa! Boa! Venha! Boa! 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 Abre, 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 abre e sai! Vai do lado! Fuzila! Fuzila! Foi mão ali do cara, foi mão ali! Isola, isola, isola! Marca aí! Porta a opção de cruzamento! Boa! Boa resenha dele! Que bolinha, hein? Vai, tira a opção aí! Tira a opção! Concentração máxima! Caliz, ligado! Ligado, todo mundo ligado! Tira a opção! Aplausos, nossa! Isso, que bom! Bora, bora! Controla o jogo! Vamos, Bahia! Controla o jogo! Veio! Veio! Sai! Vai! Boa! Calutíssimo! 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 Opa! Calutíssimo! Tira a opção! Por real! Como é que sai? No meio Não vai um filho de Deus Trai lá e empurra a bola E a doce do Bahia canta mais alto Eu sou tricolor, eu sou, eu sou Bahia Eu sou, eu sou tricolor E agora eu sou, eu sou Bahia Vai, vai, vai Cauli, chama 1 a 0 Fortaleza Vou de Marinho Mais isso eu tenho Três zagueiros, resenho de volante Não é possível que não apareça um cidadão Para cabecear essa bola Agora, Cauli, é só a hora de carregar o time É só a hora de carregar o time É só a hora de carregar o time Olha para trás, velho Olha para trás Calma, calma Calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vem junto, vem junto, vem junto, vamos lá, vamos lá, acaba o primeiro tempo, o vício. Acabou, o melhor pelo tempo. Eu sou, eu sou Barreia. Eu sou, eu sou Barreia. Vamos, eu sou tricoloso, eu sou, eu sou Barreia. Eu sou, sou tricoloso e coração, eu sou Barreia. Olha lá, é choque no meio da BAMU Olha lá, no meio da BAMU E a BAMU cantando Bora pro segundo tempo Começou E agora começou a rodada toda Tava todo mundo esperando o jogo começar Inventou o que? Acalma o jogo Vai devagar, Gilberto Bora senha Bora senha Bora senha Procure BAMU 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 Ele não vai dar cartão não velho, solta por trás Vai pra cima do Esquadrão Ele não deu nada É Luís Camandu! Segura essa bola, porra! Segura essa bola, porra! Finalmente deu um cartão Todo santo Vamos lá Vamos lá Vamos lá O empendimento nem esperou acabar Velho, olha antes de tocar Leva lá, leva lá Leva lá, leva lá Reganetini empatou o jogo, Reganetini empatou A 1 contra o Vasco Vamo todos o vencedor Vamo o vencedor Vamo o vencedor do CERTO Vá, vá, vá Vá, vá Vá, vá Vá, vá A CIDADE NOVA 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 Aplausos Aplausos Confira em Deus, todo poderoso Aplausos Aplausos Aperte Aplausos Aplausos 2-0, 2-0! Pau na cauda! Os torcedores para junto, que não ganham hoje, está tomando um desgraça. Os torcedores para junto, que não ganham hoje, está tomando um desgraça. Os torcedores para junto, que não ganham hoje, está tomando um desgraça. Acabou! Os torcedores para junto, que não ganham hoje, está tomando um desgraça. É Deus, é Deus, é Deus. É Deus, é Deus. Eu falei com Deus o jogo todo. 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 Eu falei com Deus. Eu falei com Deus o jogo todo. Eu não sei como eu estou conseguindo filmar. Eu falei com Deus o jogo todo. Eu não falei com Deus o jogo todo. Eu não falei com Deus o jogo todo. Eu não falei com Deus o jogo todo. Eu 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 falei pra vocês que a gente não ia cair, porra! Eu só sou quem sou hoje por causa de toda essa galera Fora Bahia, minha porra! Quem sempre acreditou em mim No meu amor, não duvide no meu amor Eu frequento esses times desde que eu nasci Não duvide nunca no meu amor por isso aqui Eu posso perder tudo, mas esse amor eu nunca vou perder Eu posso perder tudo Promessa é promessa Fala aqui, fala aqui, ó Aqui, ó Você falou o que? Se vai ganhar Você ia o que? Sua promessa era qual? Qual é a sua promessa? Você prometeu o que? Se o Bahia ganhar, o Bahia empatasse O seu se fudeu O Pelé morreu, o Santos O seu se fudeu Que isso, cara? Dique do Tororó Dique do Tororó Bora, bora Tem que se jogar Vai, vai, vai Vai, vai, vai Tira o tênis Tira o tênis Tira o tênis Tira o celular Tira a camisa também Porque essa camisa é bonita Ela não merece esse sofrimento Vai 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 Apagou a promessa Apagou a promessa Máximo respeito Máximo respeito Meu Minha promessa é da barba Nós temos cauli Meu falta duro Em vitória Vai tomar no cu Nós temos canu Meu falta duro Já foi, já foi